Imagine que você está na praia e uma pessoa se afoga. Você sabe o que fazer e o que não fazer? Então fica com a gente, porque hoje esse é o assunto do quadro Minuto que Salva. O que fazer em caso de afogamento? Nesse período de final de ano, acontecem muitos incidentes de afogamento. Se você presenciar um, é importante que você saiba o que fazer e principalmente o que não fazer, para evitar que você também vire uma segunda vítima. Se você não tiver treinamento de resgate de afogamento, você não deve ir lá ter contato com a vítima, porque é provável que ela pule em cima de você e lhe afogue também. A vítima está desesperada, não espere o bom senso dela, ela vai lhe afogar. O que você deve fazer nesse caso? Primeira coisa, chama o bombeiro. O bombeiro tem um treinamento adequado e vai saber o que fazer. Caso não tenha nenhum bombeiro na proximidade, você deve procurar um objeto que flutua. Pegue esse objeto que flutua e se você souber nadar, se não souber não adianta, porque você vai cansar. Chame alguém que saiba nadar, entregue esse objeto e ele leva esse objeto até próximo da pessoa. Quando chegar próximo, joga o objeto, deixa que a pessoa segure o objeto, se acalme e só depois você traz a pessoa para a terra firme. Evite, mesmo com o objeto, fazer logo o contato, porque você também pode virar uma segunda vítima. E sempre priorize tomar banho em áreas que tenham o corpo de bombeiros, pois eles vão garantir a sua segurança e o seu resgate. Só esse ano, nós tivemos mais de 500 resgates de afogamento. Um outro cuidado importante que você tem que ter é observar as placas de sinalização do corpo de bombeiros. Sempre que no relevo da praia tiver alguma vala, algum valão ou alguma corrente de retorno, é um sinal de perigo para quem está tomando banho. Então, o corpo de bombeiros chega previamente na praia, identifica esses locais e já coloca a placa de sinalização para que o banhista evite tomar banho nesse local. Então, respeite as placas de sinalização do corpo de bombeiros para evitar afogamento. Legenda Adriana Zanotto